Fala pessoal tudo bem com vocês aqui é o Fabio da net.com nesse videozinho bem curto vou ensinar vocês como tirar a privacidade no canal do YouTube tá no seu no seu login do YouTube no seu perfil do seu perfil do YouTube que seja vamos lá você tá logado aqui no YouTube já você loga com a sua conta ok no YouTube você clica aqui nesses três nesses três pontinhos aqui três tracinhos do lado esquerdo que eu tô passando o mouse dá um clique desce 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 vem na opção configurações clique em configurações clica aqui em privacidade e desmarca essa opção aqui ó essa e essa você desmarca não precisa clicar em salvar nem nada tá bom aí você por exemplo eu não sei se essa conta aqui tá se ela tá inscrito no meu canal deixa eu ver aqui tá inscrito já beleza ok agora vou sair dessa conta aqui e vou logar com a minha conta para ver se esse se esse usuário aqui no caso que é uma conta do celular que eu acho que é da minha irmã e ela tá inscrito no meu canal vou pausar aqui para logar na minha conta já volto galera voltei logado aqui na minha conta já como eu vou fazer para saber se você está inscrito no meu canal não você vai lá na sua conta e história do sorteio você vai lá na sua conta tá você vai tá logado aqui na sua conta porque você esteja aqui direto no YouTube vou botar no YouTube aqui ó você vai tá aqui nessa página do YouTube logado na sua conta vai clicar aqui ó na sua figurinha e clicar aqui seu canal dá um clique aqui você vai copiar essa URL e me enviar lá no link da live tá ok não tem perigo de ninguém invadir não tem não corre risco de nada é muito seguro só vai ver os canais que você tá inscrito você vai copiar você vai clicar aqui no caso vai selecionar o mouse copiar o link do seu canal e vai colar lá no chat da live colou no chat da live eu vou vir aqui colar no meu navegador e vou dar enter é minha irmã mesmo aí eu vou clicar aqui ó canais no caso canais que ela está inscrito mas nem precisa tô vendo aqui ó net.com eu acabei de me inscrever nem a minha irmã é escrita no meu canal brincadeira tá aqui ó net.com acabei de me inscrever não desculpa tava inscrito já né tava inscrito já aí ó net.com assim você vai ganhar o Instagram vai ser a mesma coisa eu vou conseguir consultar o meu Instagram eu vou lá vou conectar meu celular aqui no computador vai aparecer para vocês a imagem do meu celular ou do navegador da internet mesmo e eu vou procurar lá arroba e o nome do usuário que ganhou se não tiver é no caso seguindo também vai perder a chance de ganhar essa premiação então esse videozinho é curtinho justamente para o pessoal não perder para quem tá entrando aí não perder daqui a pouco eu vou estar no ar aí 20 30 minutos no máximo vou estar com vocês e para poder fazer o sorteio beleza um abraço boa sorte a todos Deus os abençoe fui